O jogo Borussia e Força Jovem, Campeonato de São José, pra ver quem pega o Palmeiras terça-feira, viu Marcelo? Dá mesmo o time do Cruzeiro por ali, mas ai, ai, e a bola passa tirando o tinto da trava ali, foi gol Marcelo! Gol! É do Cruzeiro Marcelo, e ai, o jogador do time do Cruzeiro chutou a bola, foi ai, foi gol, e a bola passou, furou a rede, enganou até o narrador, Gol de Merré, a bola desviou, foi ele que finalizou, gol de Merré. Esse canteio para o time do Cruzeiro, chegando na marca de 25 minutos, 25 minutos do primeiro tempo, estamos na ABB de Mairi, em serem finais, bola na área, chegando por ali, tirou, cabeceou! Gol! É do Cruzeiro, bola cruzada na área, Luquinhas desviou, de cabeça, e a bola foi morrer no fundo da rede, fazendo o Cruzeiro 2, tem o baldo 0, Marcelo! Cobreça de escanteio na cabeça de Luquinhas, e o gol, segundo gol, para a equipe do Cruzeiro, agora marcado por Luquinhas, Caetano! Pucca, tá com a bola no pé, Chuquinha, dominou ali pela ponta esquerda do Luquinhas, chegou na área ali, mas deu a bola errada para o jogador do time do Cruzeiro, chutou! Gol! Guardou! Gol! É do Cruzeiro, Marcelo, jogou o time do Cruzeiro ali, o Chuquinha fez a jornada bonita, quem fez o gol aí, Marcelo? Chuquinha, número 11, Caetano, fez o gol para a equipe do Cruzeiro. É, Chuquinha fez o gol para o time do Cruzeiro, 3 a 0, aí fica difícil para o time do Teobaldo, acabando o jogo, bola ali para o jogador, acaba o jogo, acaba o jogo, Cruzeiro 3, Teobaldo 0!